Acreditava na vida Alegria crescia Nas coisas do coração Nas mãos um muito fazer Sentava bem lá no ar E viajou em uma cidade Sentia um cheiro de asfalto Desceu por necessidade Tinha no mar Teu menino desceu o seu carro Levou o sonho e partiu Pensava que era um guerreiro Com terras e gente A conquistar Veia um fogo em seus olhos Um fogo de lançar Diz na platina que eu vou Que seu filho não fugiu Só quis saber como é Bela no mundo sumiu Diz pra ela Diz na platina que eu vou Que o seu filho não fugiu Só quis saber como é Bela no mundo sumiu E hoje Depois de tantas vantagens Amor a função de Deus É a metade Que ele vem pra mostrar O passado O passado Contema Criado Seu futuro Pelo Marad与 E amanhã Aqui eu volto a perna no meu almoço É que o mundo aqui é meu lugar Acreditava em mim A minha vida assim Nas coisas do meu coração Nas coisas do meu parceiro Sentava-me lá do lado Me perdiando a cidade Seguindo cheirão de asfalto Desceu com necessidade De nada Meu menino desceu em seu carro Pegou o seu rio e batiu Pensava que era a perda Com terra se encheu de apontar A minha vida com seus homens Um pouco de rio e batia Diz a batida que eu volto Eu ouvi o seu filho Não fugir Só que sabe o que é Ela, do seu filho, diz pra ela Diz a batida que eu volto E o seu cumprir na pungir Só que sabe o que é Ela, do seu filho E hoje Depois de tantas matadas A lona do sábado É a lona do sábado É a metade E ele fica a mostrar O que é o nosso cumprir Pernos menos de um sabre A presença é a boca Pernos menos de um braço Que o trira-lhe vira E sai de mim Eu pego até a pôr e enxergaria muito Nessa noite eu quero sonhar E amanhã eu também posso apenas me lembrar o erro É que o mundo é que é meu lugar Lê, 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 Lê. Tchau, tchau.